E aí E aí E aí E aí Você merece Você é linda Hoje tem jogo do Corinthians Aí eu falei pessoal Combinou de assistir o jogo Lá no bar Não, você não vai no bar Eu vou no bar, vou assistir o jogo Combinou com o pessoal de a gente assistir o jogo Não, não vai no bar Ah, velho, convidou, tá todo mundo combinado Comprou a pegada, já deu dinheiro Não vai no bar Eu dei 50 reais no churrasco na tarde Você não vai comer chocolate também E aí E aí